Oi meu povo, do Nente Conto com a Ju, estou de volta aqui com mais um vídeo para o nosso canal O Biel está super ansioso, porque hoje após a meia noite tem o lançamento da Aliança É o primeiro hit, primeira música do álbum Fênix E ele está muito ansioso, ele tem um feed com o Pelé Então, essa música aí promete, já foi divulgada hoje cedo pela Thaís Ela falou, lembrou que a música do Mozão tem um lançamento hoje Ela cantou um pedacinho e a letra parece ser muito bonita mesmo E o detalhe também, que o Julio Olha o treino rolando, e está rolando pesado o filho aqui Alô Biel, cadê você? Alô Tata, cadê você? Cadê vocês dois? Que agora eu estou sabendo Estou explanando aí, vocês explanando É isso, estou esperando vocês para o treino, hein? Bora? Partiu? O Juliano falou, né? Chamando eles para fazer, né? Para malhar um treino lá Já que eles já tinham falado, né? Que estavam juntos, né? Eles não falaram que estavam juntos, eles mostraram que estavam juntos, né? E o Juliano pegou e confirmou aí que os dois estão juntinhos de novo E a família toda está chegando, né? A dona Anny aí para comandar a cozinha A equipe aí de manutenção, né? Como diz a Anny Para poder ajudar o Gabriel aí na organização da casa Então galera, se inscreva no canal Compartilhe, ative as notificações Que no coração e vamos para o vídeo Antes da patroa chegar para cozinhar Vamos instalar o cooktopzinho que eu ganhei, né? Tá ligado? Ó, adeus Bora dar aquela maciada na bichudinha Tá ligado? Porque domingão tem Também para dar aquela aliviada na ansiedade, né? Porque daqui a pouco sai música no digital Não sei se vocês estão sabendo Ó, como é que ele vem Ó, como é que ele vem agora É só a mamãe que chegou não, hein, ó Ó, galera aí, ó Todo mundo aí A equipe de manutenção dessa casa Ó, ó E o segurança, hein?